Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tom Sons, hoje eu estou de volta, finalmente, eu sei que semana passada não teve vídeo nenhum no canal, só um set que eu gravei, usando o equipamento novo aqui, mas além disso, nada, eu sei, desculpa, semana passada foi uma complicação, ainda consegui botar vídeo, mas essa semana vai ter vídeo todo dia, e vai ter vídeo em dobro, com aquele mesmo esquema, 50 likes, outro vídeo hoje, não necessariamente sobre produção musical, mas eu tenho um quadro de opiniões que eu quero falar com vocês, e eventualmente vou chegar a falar com vocês, claro, o que que vamos estar falando hoje, hoje, vamos estar falando de 5 erros comuns de masterização, o que vocês comentam, o que vocês fazem, eu tenho um grupo no facebook, mais de 3.500 seguidores, tá, todo mundo bota seus tracks lá, eu vejo os erros, eu vejo os erros, então eu decidi fazer uma listinha aqui, muito de leve, e vou falar 5 pontos, todos, que todo mundo erros, tá bom, até eu, olha, vou falar a verdade, quando eu era iniciante, eu errei esse pra caralho, mas depois que eu aprendi, nunca mais errei, e todas minhas tracks tem um som gostoso, tá, essa semana vai ser vídeos mais sobre dicas, mas a gente vê como é que a gente resolve, aí, vou passar a semana, número 1, ah, antes mesmo do número 1, se inscreve no canal, tá, deixa o seu like, 50 likes, outro vídeo, comenta aí o que você acha, e comenta a sua dica, que possa ajudar o seu amiguinho, coleguinho nos comentários, tá, o que você faz, e se você, esse aqui ajudou, deixa um like, se não ajudou, deixa o dislike, claro, opiniões são sempre bem-vindas, não precisa gostar de tudo também, né, gente, tá, vamos lá, usando compressão demais, isso é o número 1, isso é o número 1, é o que eu vejo de todo mundo, tá, todo mundo já escutou aquela clássica frase, precisa compressar o kick, eu não sei nem se compressar é a palavra gay, a gente já corrigiu um vídeo disso um ano atrás, compress, tá bom, compress, um vídeo, o base, o problema disso, compressou é uma coisa que eu já expliquei muito tempo atrás, basicamente, ele limita o pico, ele tem um pico, eu vou até abrir um aqui, porque eu tô usando aqui pra experimentar, tá bom, pra vocês verem, dá salto pra caralho, até eu fiquei surdo aqui, aqui é assim, o compressor só tá no kick, pra vocês terem uma ideia, então, deixa eu ligar tudo isso aqui, no momento não tem nenhuma compressão, o que as pessoas tendem a fazer é chegar aqui, é baixar o threshold, tá ligado, tipo, sei lá, até esse ponto aqui, basicamente. O certo é fazer isso que eu fiz, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa aqui, não, não consigo, vocês não conseguem expandir isso em algum lugar. O certo é isso. É diminuir só um pouquinho da track, tá vendo aqui, só diminui um pouquinho, o que as pessoas chegam aqui e fazem, aqui para, finalmente, é só diminuir um pouquinho, tá bom, nada demais, e aumentar um pouco o ganho, pra ganhar, né, tipo, ganhar o que você tirou. O que as pessoas tendem a fazer? Eu vi um cara fazendo uma master uma vez, que o cara chegou e fez isso aqui, ó, jogou o ratio lá embaixo, tá, jogou o ni lá embaixo, então, basicamente, fez a casinha ser muito curta. Tá, beleza, então, aí fez isso aqui com o threshold, ó, pum, jogou lá embaixo. Cadê? Cadê o som? As pessoas tendem, ah, vou diminuir o suficiente. Não. Ó, vou resetar, pra vocês terem uma ideia, essa parada tá sempre no 100%. O certo é você só abaixar um pouquinho, mexer um pouco no ratio, tá? Tá, esse é o número 1, já consertei aqui pra vocês. Número 2, usando filtros. Filtros, é legal, eu sei que é legal, gente, tá bom? Eu vou... Esses aqui, ó, esses dois barulhos aqui são dois filtros, ó. As pessoas tendem a usar isso demais. Eu entendo, certo, beleza, mas como você pode resolver essa situação? Vindo aqui, vocês têm que entender que o filtro, ele parte de uma frequência muito baixa e vai pra uma frequência muito alta. Independentemente de onde você botar na sua track, ela vai atrapalhar as frequências. Então, o certo é você vir aqui, achar o seu filtro, jogar um parameter aqui, aqui no preset, você bota no master, você bota esses dois aqui. Além disso aqui, que você já fez uma filtragem, uma equalização do filtro, o que as pessoas tendem a fazer também é isso aqui, ó. É uma coisa muito irritante, na minha opinião. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou no lugar da track, vamos pegar esse... 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 Esse kickzinho aqui. Beleza, então... Eu vou abrir direto um... Fruity Love Filter, que é um preset que eu tô amando aqui. Cadê? Se eu conseguir achar. Fruity Love Filter. Tá bom. Tá, tudo bem. Então, o que as pessoas tendem a fazer, em qualquer ponto da track, fazem isso, ó. Pá, joga pra baixo. Pá. Joga pra baixo. Assim, tipo... E é até legal, tá ligado? Beleza. Mas o problema é que negão faz isso aqui, ó. Bota aqui, negão? Não pode mais falar isso hoje em dia. 2017, politicamente correto. As pessoas jogam isso em qualquer lugar da track, tipo... E começam a fazer uma mistura com o filtro, uma brincadeira ridícula com o filtro, aí fica horrível. Não. Usa só o contexto usado. Não adianta ficar filtrando um clap pra entrar um hit-hat, pra entrar outro synth, tá ligado? Não. Seja simples. Nem sempre mais é melhor em música. Lembre-se disso, tá bom? Uma dica que eu tenho aqui, que é a número 3, é o termo que eu gosto de falar, é o set it and leave it. É mexa e deixa. O que isso significa? Você tá mixando aqui, você tá passando por um milhão de canais aqui e tal. Deixa eu até abrir aqui um projetinho, tá ligado? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Vai levar um certo pra abrir isso, mas tudo bem. Vamos explicar. Então. O que eu tenho aqui? Aí você tem aqui, você tá mexendo assim. Aí você passa pra fazer outra parte da track. E você acaba masterizando tudo nesses volumes, mas a pessoa não volta e verifica o volume. A última coisa, a primeira coisa que eu faço em toda a track é abaixar todos os volumes, meter tudo em zero e aumentando uns pouquinho. Aí eu masterizo, tá? Aí depois eu volto e verifico todos os volumes de novo pra ver se tá tudo certo. Porque o que acontece? Você tá masterizando, você tá mexendo as frequências, mexendo os efeitos e tal, você acaba com o seu aumento volume do sample, sem você perceber. Então, volta e verifica. Porque pode parecer tá certo, mas não tá certo. Então, o fader aqui é a última coisa que você deve mexer sempre, em toda a masterização. Número 4 é essencial. Verificar a sua música em vários monitores. Não precisa ser monitor. Pode ser caixa de som, headphone da Apple, headphone da Samsung, caixa de som de telefone, headphone, testa-vattes, bota no seu carro, bota na televisão. Tem que tá, em média, tudo legal. Se não tiver, em média, tudo legal, só terá que não vai tá legal pra alguns ouvintes. Porque você upload no YouTube, obviamente, vai vendo a televisão, a galera vai vendo o computador, vai vendo o telefone, vai vendo o headphone, então, a sua master tem que tá boa pra isso. O que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer três masterizações. Uma pra mim, do que eu gosto, que eu seja uma masterização boa. Uma versão pra carro. A versão pra carro é a versão que eu boto no SoundCloud, no YouTube, só. Tá? A versão pra festa é uma versão mono. É tipo, minha track masterizada em mono, pra usar em caixa de som. Eu tenho todas minhas tracks que eu faço, eu masterizo em mono, uma vez. Então, eu tenho três masterizações. A normal, headphonezinhos normais. A do SoundCloud, é pra carro e essas coisas, televisão. Na real, esses dois aqui, é uma mistura meio a meio. Headphone, carro, essas coisas, tudo tem que tá certo. E a outra, é uma terceira masterização, só mono. É uma coisa que eu faço pra preparar-se de festa, que é no pau começo, no pau final, se é aquela coisa do DJ amigo, uma coisa que eu sempre toco aqui, tecla forte, é pra você fazer uma introdução longa, uma saída longa, pra poder mixar fácil. Quanto mais fácil a sua música é de mixar, mais gente vai tocá-la, mais rápido a sua música é de toque. Tá bom? Essa é a dica. E você tem que lembrar que o número 5, na dica de masterização, eu gosto é do compressor paralelo. O que é o compressor paralelo? Basicamente, é essa coisa que eu faço aqui. O que acontece? Sem isso, a track perde seu volume. Basicamente, isso aqui é um canal repetidor. O que eu faço? eu pego o meu canal do pré-master e ele tá no meu master. Isso aqui é o que tá sendo gravado. O master é o que vai ser gravado, tá? Eu acredito que... Pera aí, rapidinho, só uma coisa. Ah, tudo bem. O fruto e limitares vocês viram tudo. Eu achei que porque a minha câmera tá aqui, eu não achei que vocês não conseguem ver. Tá, o que eu faço, então? Eu vou pegar o meu pré-master, vou jogar no master e vou jogar meu pré-master também no compressor paralelo. O que é o compressor paralelo? Basicamente, imagina que você tem, tipo, duas faixas. Eu não sei se vocês já experimentaram com isso, mas se você pegar dois vocais e botar os dois juntos, iguaizinhos, eles tendem a aumentar o volume, eles tendem a ficar mais cheios, mais ricos. É a mesma coisa que eu faço, só que eu faço com canal, com todos os canais de uma vez. Então, tudo meu, aqui, se vocês verem com delicadeza, tá tudo linkado certinho para o pré-master. Aí o pré-master joga em dois lugares, ele joga no master e joga no compressor paralelo. Do compressor paralelo, só joga de volta no master. Então, eu posso decidir quanto mais de volume, enchimento, eu quero ter na minha track. Então, gente, esses são cinco erros comuns de masterização que eu percebo, que as pessoas não fazem, deviam fazer, para sempre ter uma master melhor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 50 likes, outro vídeo hoje. Se inscreve no canal, deixe o seu like e até a próxima.